Olá, o programa Conexão Eleitoral começa agora. Hoje nós vamos falar sobre propaganda eleitoral, o que pode e o que não pode na internet. E você vai ver também. Em Mato Grosso, um exemplo de como a tecnologia pode ser usada a favor da cidadania é o aplicativo Soberano. 12 milhões de brasileiros compartilham notícias falsas sobre política no país, mas como essas informações se espalham tão rápido? Alunos de escolas públicas e particulares estão convidados para uma visita ao Museu do TSE. E tem mais, TSE homenageia nove pessoas que dedicaram a vida à justiça eleitoral. É agora, no Conexão Eleitoral. A Justiça Eleitoral realizou o quinto e último simulado nacional de urnas eletrônicas. É uma verificação para garantir que tudo dê certo no dia da eleição. Veja como foram os testes em Santa Catarina. O desempenho dos equipamentos foi testado durante a simulação de um processo de votação. A realização dos simulados são importantes porque a gente testa novamente o hardware da urna para verificar se a urna apresenta algum defeito que a gente ainda não constatou. Que se apresentar, a gente tem condições de corrigi-lo a tempo de utilizá-lo nas eleições de 2018. Além de avaliar o desempenho das máquinas, o simulado testou as digitais, verificando assim a habilitação biométrica para a votação. Além de todos os testes que a gente faz na urna, a biometria também é importante porque ela verifica se o eleitor biométrico está lendo corretamente as digitais do eleitor. Porque esse ano, nas eleições, a Santa Catarina vai ter mais ou menos em torno de 60% de eleitores votando biometricamente. Ao todo, aproximadamente 800 urnas de seis modelos diferentes foram verificadas. Em Santa Catarina, 18 mil urnas vão ser utilizadas nas eleições do próximo dia 7 de outubro. O Tribunal Superior Eleitoral lançou uma cartilha sobre propaganda eleitoral na internet, que traz o que pode ou não ser feito. Tudo está bem explicadinho no material disponível nas redes sociais do TSE. Olha só. Aqui estão as principais regras a serem seguidas nas eleições deste ano por partidos e candidatos. Por exemplo, todo o impulsionamento na rede deve ser contratado diretamente por meio das plataformas de mídias sociais. O uso estratégico e pago dessas ferramentas para garantir maior visibilidade é permitido. Na prática, significa que só o candidato ou o partido podem pagar para ter posts, publicações patrocinadas. A lei estabelece que, pela primeira vez nessas eleições de 2018, vai poder se fazer, usar as redes sociais para fazer campanha política. Então, só os candidatos e só os partidos vão poder fazer isso. O uso estratégico é exatamente esse. O objetivo da cartilha é mostrar ao cidadão também, aos partidos, aos candidatos, enfim, como que ele pode fazer isso sem infringir a lei, sem sofrer alguma multa ou sofrer alguma sanção, caso ele use errado. É uma cartilha útil para candidatos e profissionais de comunicação digital. Além do eleitor, que pode conferir se o candidato está seguindo as regras previstas em lei para campanhas virtuais. É importante ele saber, para ele saber, primeiro, o que o candidato dele está fazendo, se está agindo de forma legal. Segundo, para ele também, como eleitor, não fazer nada em nome do candidato que possa prejudicar o seu escolhido, a candidatura daquele em que ele vai votar. Então, é importante que os dois estejam atentos a isso, ao que pode não ser feito, para que essa campanha seja feita da forma mais limpa possível. Isso também inclui assuntos envolvendo o uso de perfis falsos e fake news. E, pela primeira vez, o Tribunal Superior Eleitoral aplicou a resolução que trata da divulgação de notícias falsas pela internet. A rede Sustentabilidade denunciou uma página anônima no Facebook, com conteúdo sobre a pré-candidata à presidência da República, Marina Silva. Segundo a legenda, os textos publicados seriam ofensivos e prejudiciais à Marina Silva, porque estariam ligando o nome da pré-candidata a casos de corrupção. O partido argumentou que não existem provas de que ela seja associada a atos corruptos e que a pré-candidata não é ré ou investigada em nenhum processo desse tipo. Na decisão, o ministro substituto, Sérgio Banhos, determinou a remoção de publicações em 48 horas. A rede social também terá que fornecer os registros de acessos e dados sobre a origem do cadastro. O ministro destacou que as publicações apresentam indícios de serem fake news, como manchetes sensacionalistas, erros gramaticais e uso de expressões de julgamento extremista. Segundo ele, a liberdade de expressão prevista em lei não se estende a uma manifestação anônima. Toda pesquisa de intenção de voto deve ser registrada na Justiça Eleitoral pelo menos cinco dias antes de ser divulgada. E o controle é sério. Publicar uma pesquisa eleitoral sem registro é crime. Me diz uma coisa, você confia em pesquisa eleitoral? Não muito. Eu acredito no profissionalismo das pessoas que estão engajadas, né? Acho que tem sempre uma margem aí de possibilidade de alterar o que foi perguntado, ou as pessoas que não informam direito o que vão votar. Lá no Maranhão, por exemplo, as pesquisas nem sempre batem, entende? Agora, será que um estudo dizendo as intenções de voto dos eleitores pode influenciar uma votação? Sim, influencia. O Brasil é muito grande, tem o interior, tem as pessoas que não conhecem bem os candidatos, não conhecem as situações e elas vão muito pelas pesquisas. Acho que sim também, porque muitas pessoas escutam, ah, nossa, ele está ganhando, está com 70%. Ah, então já vou votar nele que não vai fazer diferença. As pesquisas aparecem na televisão e influenciam as pessoas. Pois é, a pesquisa influencia mesmo. E pode ser para qualquer lado. Os dois principais efeitos que a literatura indica são efeito azarão, quando os eleitores se inclinam para o candidato mais fraco, um pouco repetindo aquela disputa entre Davi e Golias, enfim, então os eleitores acabam se inclinando pelo candidato mais fraco para derrotar um candidato, enfim, que está melhor posicionado nas pesquisas. E o outro efeito, a gente poderia traduzir como efeito trio elétrico, vai, no Brasil, né? Enfim, passa ali um trio elétrico, barulhento, etc., e as pessoas vão atrás daquele movimento, né? Então, nesse caso, o efeito é o inverso, né? Enfim, os eleitores acabam dando seus votos para o candidato que está mais bem colocado. E aí, a gente precisa tomar muito cuidado. Não dá para acreditar em qualquer pesquisa. É muito comum você pegar um determinado candidato e ele contrata uma empresa que utiliza tablets e vai de porta em porta perguntando para o eleitor. Eleitor, em quem você vai votar? Aí o eleitor responde, alternativa A. De repente, o entrevistador, com aquele tablet na mão, pega a resposta da alternativa A e pergunta, mas você sabia que esse seu candidato fez isso, isso e aquilo? Aí o eleitor se assusta e fala, não, não sabia. Agora que você sabe, você continuará votando na alternativa A? Se o eleitor persistia, o tablet ainda trazia mais informações, até chegar uma hora que o eleitor realmente mudava de voto. Justamente por isso, uma pesquisa precisa atender a uma série de critérios para ser validada. Alguns dados são fundamentais para você ter uma boa pesquisa. A primeira delas é um bom plano amostral. E os nossos dois principais institutos usam planos amostrais diferentes ou estratégias amostrais diferentes. Um procura em pontos de fluxo, ou seja, na rua, e o outro faz entrevistas domiciliares, na casa das pessoas. Além disso, a gente tem a construção do questionário, com esforço grande para que uma pergunta não crie e vier sobre a outra. Ou seja, o fato de eu ter respondido uma coisa no começo do questionário, não acabe me obrigando ou condicionando a responder numa certa direção ao longo da entrevista. Quem fica de olho se está tudo certo é a Justiça Eleitoral. Uma resolução aprovada pelo TSE regulamenta o assunto. Prevê, por exemplo, que o estudo precisa ser registrado em algum tribunal eleitoral pelo menos cinco dias antes de ser divulgado. Entre as informações que devem ser passadas à Justiça Eleitoral estão os cargos e unidades da federação que o estudo vai abranger, o questionário completo a ser aplicado, quem pagou pela pesquisa, metodologia e período de realização. A divulgação de uma pesquisa eleitoral não registrada no TSE ou que não cumpra todas as exigências da lei é crime. Quem não respeitar as regras pode ficar preso por até um ano e ter que pagar multa de mais de R$ 100 mil. A Justiça Eleitoral fez um levantamento e comprovou que sete dos 35 partidos políticos reúnem mais de 10 milhões e 400 mil eleitores em todo o país. Confira a distribuição dos filiados. O levantamento foi feito com base nas listas de filiados entregues pelos partidos ao Tribunal Superior Eleitoral. Todos os anos, os partidos devem fazer essa atualização. MDB, PT, PSDB, PP, PDT, PTB e o DEM somam 10 milhões e 400 mil filiados. O número representa cerca de dois terços dos 16 milhões e 800 mil eleitores filiados em todos os partidos brasileiros. O levantamento da Justiça Eleitoral também apontou as legendas que detêm as menores quantidades de filiados. São elas PCO, PCB, PSTU, Novo e Rede. A filiação partidária é um dos requisitos para o registro de candidatura a cargo eletivo. Assim, para disputar uma eleição, o candidato deverá estar filiado pelo menos seis meses antes do pleito à legenda pela qual pretende concorrer. No próximo bloco, você vai ver. TSE homenageia nove pessoas que dedicaram a vida à Justiça Eleitoral. E em Mato Grosso, um aplicativo permite que o eleitor participe ativamente no Legislativo. As propostas de lei do cidadão podem ser feitas pela internet. É daqui a pouco, depois do intervalo. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e a Câmara Municipal de Cuiabá firmaram uma parceria para disponibilizar o aplicativo Soberano. Com a ajuda da tecnologia, os eleitores podem participar ativamente do trabalho legislativo e até sugerir projetos de lei. O Soberano está na tela e a autonomia na mão do cidadão. Eu acho legal a criação do aplicativo Soberano porque nós vamos ter acesso direto às leis, à criação de leis, e teremos acesso às leis que a sociedade vai criar. Não vai ter tanta burocracia e nós iremos ter um avanço com isso. Pode confiar no que a Regiele disse, é tudo verdade. Um aplicativo desenvolvido pelos servidores da Justiça Eleitoral Mato Grossense permite que o cidadão elabore propostas e projetos de lei de iniciativa popular. Cuiabá é a primeira cidade com serviço disponível. Basta baixar o aplicativo no celular. A Câmara Municipal de Cuiabá teve a sensibilidade de ver que o E tratava-se de um aplicativo importante para a população de Cuiabá e aderiu imediatamente. Da mesma forma, está sendo feita em relação ao Estado de Mato Grosso via da Assembleia Legislativa, que em breve aprovará um projeto de lei que vai autorizar e reconhecer esse aplicativo como uma consulta popular. É como aquela coleta de assinaturas no meio da rua quando milhares de papéis chegavam à Justiça Eleitoral para que as informações fossem conferidas. Com o aplicativo, só quem tiver número de título eleitoral e documento em dia consegue usar a tecnologia. Isso vai contribuir com a população no sentido de exercer a cidadania, participar do processo legislativo. É um poder na mão do povo. Quem quiser apresentar um projeto de lei precisa ir ao TRE do Mato Grosso e fazer o protocolo à moda antiga, fisicamente. Mas depois vai ser possível fazer isso também pelo site do tribunal. A equipe técnica vai incluir o projeto no aplicativo. E a Justiça Eleitoral deve enviar relatórios à Câmara Municipal sobre todas as iniciativas. Aí sim, todo mundo que tiver o aplicativo no celular vai poder votar num projeto de lei. Os eleitores têm um prazo de até 60 dias para votar em cada proposta. Depois disso, vai aparecer uma espécie de placar aqui na tela com o número de pessoas que aprovam ou desaprovam a ideia apresentada. Assim, os vereadores podem transformar a sugestão em lei de iniciativa popular. Ou não, dependendo da votação da própria população. Tá vendo? O comando tá na mão do cidadão. E não é só por causa de um celular, não. Vamos ter um acesso maior às leis de uma forma assim que será a nossa voz. E um projeto de lei já disponível para votação no aplicativo é sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição nos concursos públicos municipais de Cuiabá para os mesários que trabalharem nas eleições. Cada eleitor pode votar apenas uma vez com o número do título eleitoral. Em seguida, o TRE de Mato Grosso vai encaminhar as assinaturas digitais e a proposta para a Câmara Municipal. Estudantes do ensino fundamental de uma escola pública de Brasília visitaram o Museu do TSE e aprenderam um pouco mais sobre a urna eletrônica. A aula foi fora da escola. Os estudantes do oitavo ano de uma escola pública em Ceilândia, cidade a 30 quilômetros de Brasília, tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história da urna eletrônica. A exposição montada no Museu do Tribunal Superior Eleitoral tem fotos, peças que retratam toda a evolução. E claro, os alunos tiveram aquele contato direto com a urna e participaram de uma eleição pela primeira vez. Foi top demais, foi muito legal. Foi uma experiência diferente? Sim, muito diferente. Depois, o Adilson, que entende tudo sobre a urna eletrônica, contou para eles como os sistemas funcionam. Eles têm aquela mística de que a urna é uma coisa muito complicada, que é muito segredo e, na verdade, ela é um computador. Ela possui muita segurança, mas ela, por dentro, o seu hardware é o de computador. Ela tem placa-mãe, ela tem memória, e as crianças passam a ter acesso a isso e se sentem mais próximas. A visita faz parte do projeto educativo do TSE, que tem o objetivo de aproximar a justiça eleitoral dos estudantes, os eleitores do futuro. O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, aproveitou para conversar um pouco com os alunos. E para fechar a programação, os adolescentes participaram de um jogo, se dividiram em grupos e montaram a urna eletrônica. A gente mostra para eles como era a votação manual, que tipo de fraudes que aconteciam, o que a urna trouxe de melhoria para esse processo. A ideia da oficina é que eles realmente desmistifiquem a urna, por meio do manuseio. O Tribunal Superior Eleitoral homenageou nove pessoas com a medalha da Ordem do Mérito do TSE, a CIS Brasil. A cerimônia foi realizada no Centro Cultural da Justiça Eleitoral, no Rio de Janeiro. Trabalhar 30 anos no mesmo lugar não é para qualquer um. Depois de tanto tempo como telefonista do Tribunal Superior Eleitoral, a homenagem para Mari Leide Santos é mais do que justa. Isso é um sonho, quando chegaram lá em casa com o ofício lá do presidente, eu mereço tudo isso, é emoção estar aqui. Ela foi uma das nove pessoas que receberam a medalha da Ordem do Mérito do TSE, a CIS Brasil, entregue para personalidades que tenham atuado a favor da Justiça Eleitoral e do Direito, e pessoas que prestaram notáveis serviços à Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela reverencia todos aqueles que se dedicam a criar no Brasil e a manter no Brasil uma democracia rígida, uma legitimidade democrática dos seus eleitos, e acima de tudo, uma Justiça Eleitoral eficiente e eficaz. Na última entrega da medalha, foram homenageados Mari Leide Santos, o diretor-geral do TSE Rodrigo Fleury, o assessor de segurança Carlos Eduardo Vidal, os presidentes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Milton Fernandes, e do Tribunal Regional Eleitoral Fluminense, Carlos Eduardo da Fonseca Passos, o desembargador Antônio Buente, e os ministros substitutos do TSE, Og Fernandes, Sérgio Banhos e Carlos Orbach. A Justiça Eleitoral é um dos sustentáculos da democracia brasileira, e reconhecer aquelas pessoas que contribuem para manter a democracia brasileira é algo que é sempre muito importante, é algo que é sempre muito relevante. A gente vê aqui pessoas que estão há anos trabalhando no TSE, pessoas com 30 anos de TSE recebendo esse reconhecimento, é algo muito gratificante, de modo que esse momento é um momento especial para todos nós que fomos agraciados por essa medalha. A medalha da Ordem do Mérito do TSE, Assis Brasil, foi criada em 2015. Traz o nome do advogado, político e estadista, Joaquim Francisco de Assis Brasil, um dos mentores da Justiça Eleitoral. Queremos dedicar a essas pessoas com um símbolo, com um dístico, e esse símbolo se refere àquele que foi um brasileiro notável, Assis Brasil, que lutou pela democracia, foi um homem de vanguarda, que se dedicou, que abdicou de muitas coisas para que o Brasil tivesse hoje isso que tem, uma democracia que é respeitada pelo mundo inteiro. Após a cerimônia de entrega da Ordem do Mérito, os convidados conheceram a exposição, a justiça eleitoral e o caminhar da democracia no Brasil. A mostra vai ficar aberta no Centro Cultural da Justiça Eleitoral até agosto e apresenta a evolução da democracia no Brasil nos últimos 85 anos. É o enaltecimento da velha casa eleitoral que recebe hoje os ministros de ontem, de hoje e de sempre. Veja no próximo bloco uma entrevista com o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TSE. É daqui a pouco. Até já! Doze milhões de brasileiros compartilham notícias falsas sobre política no país. É o que mostra um levantamento feito pela Universidade de São Paulo. Se a gente considerar que cada uma dessas pessoas tem cerca de 200 seguidores nas redes sociais, ninguém está a salvo de receber uma informação mentirosa. O Ibope também fez uma pesquisa que mostra o seguinte, 92% dos entrevistados acreditam que as mídias sociais vão ter algum tipo de influência na escolha dos eleitores na urna. Por isso, é preciso ter cuidado com o que você recebe ou compartilha na internet. Agora, como as fake news se espalham de forma tão rápida na internet? A resposta para essa pergunta pode estar na tecnologia. Os robôs podem espalhar um boato em questão de minutos. Não é desse aí que nós estamos falando, não. É de um robô que a gente não enxerga. São softwares que usam, na verdade, perfis, que isso é falso, é fraudulento, e que tentam trazer uma ideia na internet ou publicam como se fosse gente. Os robôs são algoritmos computacionais, ou seja, são sequências de código, sequências de software, que você usa, por exemplo, para gerar conteúdo, você usa para varrer a internet e descobrir pessoas, descobrir assuntos. Então, o robô, ele é um algoritmo, ele é uma sequência de código. Pena que nem sempre a inteligência dos bytes é usada a nosso favor. Ele pode ser usado, por exemplo, para você construir uma parte da matéria. Então, ele pode juntar conteúdos de diferentes fontes, construir uma matéria falsa, e pode ser usado também para distribuir essa matéria, para varrer a rede e ficar alimentando diferentes alvos, diferentes targets com esse conteúdo. Mas é claro, toda inteligência artificial é criada por uma real, de carne e osso. Nós temos que saber, principalmente em razão do fundo de campanha, e com esse investimento das campanhas dos candidatos, e se eventualmente esses robôs forem utilizados, por exemplo, para divulgar conteúdo político, quem é que está por trás desses robôs? São pessoas e empresas contratadas para fazer o serviço sujo. Elas estão onde a gente não imagina. Fazem postagens de locais incertos, usam endereços de web do exterior para tentar burlar o rastreamento. Mas crime perfeito não existe. É possível desenvolver sistemas que identificam, primeiro, se a notícia é falsa, o tipo de notícia falsa que você tem, e também a fonte. Não é um sistema muito trivial de se fazer, mas é possível, sim, desenvolver ferramentas que são capazes de identificar fake news. É briga de gente grande, tecnologia versus tecnologia. Enquanto isso, a gente fica por aqui com a parte que nos cabe. Aquilo que você recebe dos meios de comunicação impacta diretamente na sua vida. Então você precisa saber, como é que você utiliza aquele material que vem dos meios de comunicação? Esse material que você recebe, ele é 100% confiável ou não? A resposta está com você, aí, do outro lado da tela. E agora, converso com o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, ministro do Tribunal Superior Eleitoral e diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TSE. Ministro, a gente viu uma matéria sobre fake news. É uma das principais preocupações da justiça eleitoral para as eleições agora de outubro, né? De fato, esse assunto das fake news é um assunto que compõe o tripé de preocupações do tribunal para as eleições de outubro que se avizinham. Todas as eleições trazem desafios imensos à justiça eleitoral. Alguns não são desafios propriamente jurídicos, como a questão da crise econômica, a questão de um certo desencantamento da sociedade com a política em geral, principalmente entre os jovens. Mas dos desafios jurídicos propriamente ditos, ao lado da questão do financiamento da democracia brasileira e da maior participação requestada das minorias, o tema das fake news compõe, por assim dizer, um dos assuntos principais. E a preocupação com esse assunto é tão grande que o Tribunal Superior Eleitoral vai realizar um seminário justamente para debater esse assunto, discutir possíveis soluções para o problema. Esse é um debate que tem ocorrido não só no Brasil, mas também na América Latina e na Europa. Há dados concretos que revelam influência real de fake news nas eleições americanas, também em alguns referendos e plebiscitos ao longo do mundo. E no dia 21, o Tribunal vai hospedar um evento de significação internacional a partir de estudos que vão ser realizados entre o Tribunal e a comunidade europeia. Então, especialistas no trato dessa matéria, no trato do direito eleitoral, vão se debruçar sobre as nuances principais dessa problemática. Bom, ministro, o senhor, como diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TSE, esteve agora em Pernambuco para o encontro de dirigentes das escolas judiciárias eleitorais de todo o Brasil. O que foi discutido nesse encontro? Qual a importância de encontros como esse? Esse é um evento tradicional. Todos os tribunais regionais eleitorais e também o Tribunal Supremo Eleitoral detém escolas judiciárias eleitorais vocacionadas à transmissão de temas e de ensinamentos em torno do conceito de democracia e de cidadania. E a ideia desse tipo de evento é proporcionar a troca de experiências e o alinhamento quanto ao planejamento institucional. Bom, ministro, e uma das iniciativas da Escola Judiciária que tem feito mais sucesso é a Justiça Eleitoral Itinerante. Essa é uma atividade extremamente prazerosa, uma atividade de extensão em que a Justiça Eleitoral tem oportunidade de ter contato real com a sociedade. E no momento em que a Justiça Eleitoral tem esse contato, ela imediatamente se humaniza. E essa humanização tem sido vital nas iniciativas do Tribunal Supremo Eleitoral, pelo menos na visão privilegiada do seu presidente, o ministro Fux. Ok, ministro, muito obrigado. O Conexão Eleitoral fica por aqui. Nos acompanhe também nas redes sociais e na página da Justiça Eleitoral no YouTube. Semana que vem a gente está de volta. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto